Fala pessoal, Joana, tá beleza? E hoje vamos a uma hashtag delicinha de computador Não tem mais nome fixo, os padros agora, é tudo título diferente, então é a antiga escolha do dia que agora mudou de nome e não interessa, mas vamos lá a um computador maravilhoso, maragnífico que surgiu aqui e vamos fazer o vídeo pra vocês mostrando ele, uma parte da montagem, conectando algumas peças E hoje vamos lá Quero deixar um recado pra vocês aí de casa, se você quiser comprar um computador gamer assim como o Douglas fez Acesse o link da descrição, monte o seu computador peça por peça Ou escolha os computadores mais vendidos, a ChipArt envia computador pra todo o Brasil, tá? Então é só acessar ali e comprar, vai receber na sua casa, tudo prontinho, tudo certinho Perfeito estado de funcionamento, com nota fiscal, garantia, suporte, garantia de um ano em todas as peças diretamente com a ChipArt, tá? Então bora lá! Quantos likes merece esse PC aqui, cara? Tu que diz o número? 10. 10 mil likes esse PC merece, então ó, 10 mil likes merece esse computador, cara Que, antes de tudo, é um presente de casamento esse computador, cara Então merece 10 mil likes, certo? 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 Vamos mostrar o poder da nossa comunidade aí pra dar uma mão pro Douglas lá Que quis agradar a esposa, a Tati Mendes lá Então, presente de casamento, cara Tinha gente aqui na loja que falou assim, ó Esse Douglas, esse Douglas Ô Douglas, você ficou com moral aqui na loja, tinha gente E aí já zicando teu casamento, querendo ficar contigo, cara Não tô falando nada O cara tá rindo ali, ó Já tá se entregando Tá? Vamos ver a configuração, brincadeiras à parte Mas muito obrigado, Douglas, pela preferência E a Tati Mendes aí parece que vai criar um canal Já tem um canal Então fica compensado já tiver um canal Vou deixar na descrição, se quiser dar uma olhadinha lá Muito obrigado pela preferência E a Tati Mendes que aqui A gente manda um abraço pra ela aí Ela é fã do nosso canal também O André tacar a voz rouca daqui a pouco no final E vem aí pra dar um tchauzinho, pelo menos, tá? Vai vir dar um oizinho aí, alguma coisa Vai vir agora, Jandra? O André só não pode falar Casa comigo Douglas, tu quer casar? Olha o presente Já se entregou, era ele, ó Quando eu casei Quando eu casei A gente foi pra casa e comi um pote de sorvete, cara Isso aqui é de aniversário de casamento Olha a diferença Eu tô há 11 anos Casado Eu não dei nada Eu não dei nada Se a minha mulher ver isso aqui Ela vai me cobrar essas paradas, velho Acabou de ferrar Eu vou botar esse vídeo O cu Pra ninguém ver que se viu Eu tô ferrado Valeu, um abraço aí Ah, então vamos lá, pessoal Vamos ver as configurações Que o Douglas escolheu pra esposa dele, né? Que foi um mega apresentado Não sei se ele Talvez ele Acho que ele é um pouco fã de Corsair O que vocês acham? Será que ele gosta de Corsair ou não, né? Vamos ver Primeiro que eu comecei pelos acessórios Que ele pegou Foi um headset Void RGB Tem um box aqui no canal Todos esses acessórios Tem um box aqui no canal Tá, que você dá uma olhadinha e conferir O mouse é o M65 Pro Também é RGB da Corsair É um kitzinho branco, né? Combinando com o headset E o teclado é igual com o André Usa Que é o Strafe RGB Com a tecla MX Aquela silenciosa Tem um box aqui no canal Não dá barulho nenhum Então um kitzão top de acessórios Aí pra ela Sem problemas algum, tá? Vamos abrir a tampa Agora que tá todo mundo querendo ver O que que tem dentro Já dá pra ver alguma coisa Já dá pra ver, né? Mas vamos tirar a tampa aqui O gabinete é o Corsair 780T Branco e preto, tá? Vamos abrir aqui, ó Olha só Ficou muito top esse PC Deixa eu botar aqui Bota ali aí Pra não ter perigo Bota na caixinha lá Ficou muito top esse computador, tá? A configuração dele é o i7-7700K Ele tá refrigerado com atercooler H100i V2 da Corsair Com radiador duplo de 240mm E tudo mais Tá instalado na parte superior do gabinete, tá? Memórias são 16GB De memória Corsair Dominator Quatro pentes de 4GB Vocês estão vendo ali Essa memória Não tem Não existe comentários Pra ela Memória muito linda Muito top demais, tá? A placa-mãe é uma Asus Strix B250F Tá? Também tem Não, não Essa não tem vídeo no canal ainda Mas é Vocês estão vendo aí A placa-mãe combinou bonitasse Com a build Os detalhes em prata E tudo mais Placa de vídeo é uma GTX 1080T Da EVGA O modelo Eu não lembro Eu sei que é o DualFan DT É alguma coisa DT, tá? Mas é o DualFan Bonitinho 1080Ti também Dispensa comentários, né? Todo mundo sabe Os games rodam tranquilamente A fonte é uma Corsair TX 750M 80 Plus Gold Essa fonte tem 7 anos De garantia da Corsair Quer mostrar aí? Surprise, motherfucker! Aê, chegou Essa aí a plaquinha É com 3 fãs Então eu menti Não é 2, é 3 Melhor ainda então Quanto mais fãs, melhor, né? Vai pra lá O HD de 2TB, tá? E o SSD de 480GB da Kingston Faltou mais alguma coisa? Não, gravador não tem Falei toda a configuração Parece que tá faltando depois Não, mas foi falado tudo, tá? Mas era um vídeo todo Também especial Mas o Douglas pediu também Pra gente fazer aí Como um presente de Aniversário de casamento Pra esposa dele Ele pediu pra nós fazer Tudo mais Quer fazer? Quer fazer uma médica patroa? Não precisa nem de vídeo Dando negócios aqui, né? Mas tudo bem, tá? Botamos essa máquina A máquina vai agora Vai descer pra bancada Ele comprou o Windows 10 Pro Original junto com a máquina Então ela vai descer Lá vai ser instalado o Windows Todos os drivers Atualização Fica tudo prontinho Tudo certinho pra ele Vai ser feito todos os testes Vai o manual Certificado de garantia Tudo junto com essa máquina, tá? Então chega na casa do Douglas É só ligar os cabos Plugar Baixar seus jogos E começar a iniciar a diversão, tá? Muito obrigado Douglas Muito obrigado a Tati A esposa dele pela preferência Por estar sempre nos acompanhando No canal Muito obrigado mesmo E você querendo comprar O computador gamer Também pode acessar o nosso site Montar como o Douglas Fez peça por peça Escolher os computadores Mais vendidos Ou vai na aba Vai jogar o que? Escolha o jogo que você gosta de jogar E a Chipart Recomenda configurações aí Pra vocês, tá? Então bora Montar mais uns monstrinhos aqui E você já sabe O computador gamer É chipart.com.br O resto é resto Valeu Fui 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 Obrigado.